E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Last Day, o último dia na Terra. Galera, é a parte 3. Muito obrigado aí, galera. Não importa ser um vídeo novo no canal, mas tá ultrapassando as minhas expectativas e os comentários top demais. Muito obrigado mesmo. Galera, eu queria pedir de coração, você que não é inscrito, se inscrever no canal, dá essa força, deixando o like. Vamos compartilhar aí, vamos ajudar o Tubarão aí nessa série aqui que vai ser top. Vai dando dicas aí que eu tô sempre olhando lá os comentários de vocês, beleza? Pra poder aprender. Olha isso, galera. O que a gente vai fazer aqui? Vamos ver como é que eu tô aqui, que a gente tem que pegar... Eu quero construir primeiro isso aqui, o coletor de chuva. Eu tenho dois pedaços de pano, eu preciso de mais um pedaço de pano. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que partir pro ataque, galera. Vamos com tudo. Cadê a pistolinha? A pistola acabou. O que eu vou ter que ver aqui? Vou ter que vir com a picareta aqui, galera. Vamos ter que esvaziar essa parada aqui, pra gente poder... Vamos botar água, cenoura. Acho que já tá bom. O resto a gente vai pegar e vai jogar tudo aqui no... Vamos ver aqui. Vamos jogar tudo aqui no baú aqui. Beleza? Vamos jogar a fruta aqui, ó, no baú. Temos nove, pá. Já lotou essa frutinha aqui. Vamos jogar aqui pra baixo aqui. Depois a gente joga no outro baúzinho. Pedra. Vamos jogar a pedra pra cá. Também lotou. Rapaz, nós estamos sinistro aqui de material, cara. Tá top demais. Beleza? Vamos jogar pra cá. Vamos ter um nove ali. Rapaz, que cadê as paradinhas? Vamos com o vômos. Vamos fazer o seguinte. Vamos no outro baúzinho ali. Depois eu vou organizar esses baúzinhos aqui, todinho aqui, galera. Pra poder... A gente usufruir das paradas legais. Olha isso. Tá lotado aqui. Tem pedra ali. Dá pra gente jogar a pedra pra lá. Mais o que que ainda dá pra jogar pra lá, que eu não tô enxergando. Picareta. Picareta. Vou jogar picareta ali. Não dá pra jogar, né? A picareta não dá. Infelizmente, vamos ter que ver o outro baúzinho. Vamos no outro baúzinho. Ou, de repente, eu vou pegar e vou criar um baú, galera. Vou criar um baúzinho aqui pra gente poder... Poder fazer as nossas paradinhas aqui. Pelo menos estamos conseguindo esvaziar aqui. Cadê? Jogamos pra lá. Estamos com água aqui. Vamos que vamos. Vamos ver aqui, galera. Cenoura. Hum... Nós temos pedra ali. Temos madeira. Madeira não dá pra jogar. Dá pra jogar aquela paradinha lá em cima. Show de bola. Vamos criar um baúzinho aqui, galera. Vamos criar um baú. Vamos pegar a pedra aqui e vamos pegar essa parada aqui. Vamos criar um baú aqui porque nós já estamos lotados aqui e... Complica. Ah, tem que pegar aquela plantinha ali, galera. Tem que pegar aquela plantinha ali. Ó, nós vamos jogar pra lá. Vamos que rapidamente a gente cria aqui o baúzinho aqui. O jogo tá top, galera. Beleza. Já criamos aqui. Vamos lá. Vamos botar na caixa aqui. Construir. Vamos jogar aqui nesse cantinho aqui, galera. Vamos girar ela. Vamos girar. Isso aí. Show. Pronto. Agora o que a gente vai pegar aqui? Cadê ela? Eu não botei ela aqui, galera? Ah, tá. Tá escondidinha ali. Vamos jogar pra cá. Jogar pra cá. Jogar tudo pra lá, galera. Tudo que tem direito. Nós vamos sem nada pra aquela área lá. Pra gente poder... A água a gente tem que levar, galera. A água a gente tem que levar. Vamos jogar a frutinha pra cá. Vamos deixar só a cenoura. Vamos jogar essa picareta pra cá. E vamos partir pro nosso objetivo. Olha isso. Nós temos uma picareta na mão. Já já nós vamos ter que fazer a machadinha ali. Beleza? Vamos ver se a gente consegue aquela pele lá. E vamos lá. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Nós já estamos precisando de água. Já estamos precisando de água. Vamos usufruir de uma aguinha aqui. Show de bola. Comida. A gente tá precisando de comida também. Vamos usufruir aqui da cenourinha. Show. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo aqui que... Agora vai ser insano. Vamos ver se no final do vídeo aqui... Eu consigo invadir aquele bunker lá do final lá. Pra gente poder ir com tudo. Aqui, ó. Vamos nessa aqui pertinho. Vamos lá. Vamos gastar 5 aqui de energia. E vamos que vamos, galera. Vamos cair pra dentro aí. E vamos que... Já tô começando a pegar a manhã do jogo. O jogo é sensacional. Eu tô muito viciado nesse jogo, cara. Final de semana eu vou jogar direto. Vocês vão ver só qual vai ser o meu nível. Eu já tô no nível 10. Pra vocês terem uma ideia. Eu já tô no nível 10. Vamos coletar essa parada aqui. Show. A gente tem que matar o zumbi, hein, galera. Tem que matar esse zumbi aqui, ó. Olha esse. Vamos trazer ele pra cá. Que ele vem sozinho. A gente já... Sapeca ele na porrada aqui, ó. Isso aí. Boa. Rebenta. 19, 12. Mais uma. Show. Infelizmente não tem nada pra gente. Vamos pegar logo esse aqui, ó. Ih, rapaz. Esse aqui é o da... Da parada sinistra aqui, mano. Esse aqui bate forte, hein. Esse aqui bate forte. Olha isso. Show. Rapaz. Que que é isso? Que que é isso? Vamos ver se a gente consegue pegar. Opa. Pegamos o que eu queria, galera. Pegamos o que eu queria. Vamos lá. Vamos comer uma paradinha aqui. Não vou dar mole pro zumbi, hein, galera. Se não... Já viu, né. Vamos quebrar essa árvorezinha aqui. Vamos pegar as paradas todinhas aí. Ah, vamos ter que criar aqui? Hum... Não tem. Então vamos ter que voltar aqui. Vamos por aqui. Rapaz, tem zumbi que não acaba mais, rapaz. Nós estamos com pouca vida aqui. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos ter que... Vamos... Botar uma mochilinha aqui. Vamos botar 90 aqui. Show. Estamos com 46 ali. Ele tá vendo atrás da gente. Rapaz, até o... Será que a gente vai morrer aqui, galera? Não acredito. Não acredito. Mete o pé. Mete o pé. Vamos meter o pé. Vamos trazer esse zumbi pra cá. Vamos pegar essa madeirinha aqui. Show. Vamos trazer o zumbi pra cá. E a gente pega aquela... Carninha do... Do... Do lobo que nós... Beleza. Vamos meter o pé daqui. Que ele tá vindo atrás. Vamos lá. Cadê? Vamos pegar aqui. Show. Vamos comer. Vamos usar. Beleza. Deu um levantezinho ali. Olha isso. Vamos pegar a frutinha aqui, galera. Vamos pegar a fruta. E pega. Mete o pé. Mete o pé. E rapaz, zumbi tão vindo com tudo, hein, galera? Acho que vou ter que voltar pra minha base, hein? Acho que vou ter que voltar pra minha base. 100. Aumentou pra 51. Vamos lá. Vamos com tudo aqui, rapaz. Pegar essas paradinhas aqui. Tem fruta. Fruta aqui. Vamos lá. Vamos pegar as paradas aqui. E depois a gente pega e coloca pra consumir lá na fogueira, na horta. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Esses zumbis... Pior que os zumbis vêm atrás, né, galera? Eles não param de seguir a gente. Impressionante isso. Isso que eu queria entender. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue criar nossa machadinha aqui. Não consegue. A gente precisa de pedra. A gente precisa de pedra. Vamos ver se a gente consegue pedra aqui. E opa, que isso? Rapaz, vou morrer, vou morrer. Vou voltar aqui, galera. Vou ter que voltar aqui. Infelizmente, não deu. Porra, ficou ruim pra gente, rapaz. Que que é isso? Vamos... Cadê? 66. Vamos voltar aqui na... Ataque de zumbi, galera. Tem ataque de zumbi na minha... Ataque de zumbi. Podem quebrar. Pá, beleza. Vamos... Ah, eu não consigo entrar, galera. Eu não consigo entrar na minha... Ah, vou entrar, vou entrar. Gastei ali 51. Deu um show de bola. Vamos com tudo lá pra aquela base lá. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera. Vamos ver aqui... Deu ruim ali pra gente. Vamos entrar na nossa casa ali. Rapidão. Vamos lá. Vamos pegar... Vamos pegar um nutriente daqui que... Complicou. Cadê? Eu não quero essa parada aqui, não. Eu quero... Já sei o que que é. Eu quero essa latinha aqui, ó. Essa paradinha aqui é bom a gente levar, né? Que aí dá vida pra gente. Vamos ver. Vamos... Vamos usar aqui. Usei um. 36. Vamos lá. Vamos usar... Um, dois. Meia, meia, meia. Um, dois. E agora, galera? 96. Tá bom. 96. Tá ótimo. O que que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu ver aqui. A gente tem que fazer a nossa machadinha, galera. Temos que fazer a machadinha aqui pra poder pegar as paradinhas lá. Nós precisamos de madeira e pedra. Então, vamos pegar aqui. Show. Madeira. Tá uma bagunça aqui o meu... As minhas caixas aqui, galera. Então, eu não tô conseguindo fazer as paradas direitinhas com a madeira aqui, ó. Show. Madeira e pedra. Agora a gente faz a nossa machadinha aqui. Produção. Beleza. Vamos equipar ele aqui com a machadinha. Show de bola. Aí, aqui nós temos a machadinha. Picareta. Porque, na verdade, a gente vai tentar invadir aquele bunker lá. E eu acho que a gente não precisa desses materiais aqui. Entendeu? Vamos... Vamos jogar tudo pra lá. E vamos pelado lá pro bunker, galera. Vamos pelado que... Que a gente vai tentar pegar tudo que tem lá, hein. Isso é se tiver... Opa, aqui, ó. Show, galera. Show na... Vou criar o nosso... Nosso coletor de água aqui, antes de viajar, hein. Antes de viajar, vou criar o nosso coletor de água. E vamos que vamos. Vamos ir na disciplina aqui. Show. Beleza, rapaz. Ficamos com... Vamos ver o que a gente precisa aqui de coletor. Coletor, a gente precisa de madeira. Ah, show. Vamos lá. Cadê? Vamos passar pra lá. Beleza. Já pegamos o tecido. Agora precisa de madeira. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Que a parada tá ficando louca. Isso. Opa, precisa disso aqui. Agora eu não sei se essa quantidade dá. Esse é o grande detalhe. Mas vamos ver, vamos ver. Aqui dá pra pegar mais madeira aqui, ó. Show. Agora vamos tentar criar aqui. Vamos tentar criar o nosso chuveiro. Vamos ver. Ah, não. Peguei a pedra errada. Vamos ver aqui. Essa aqui, ó. Então vamos lá. Vamos criar aqui. Beleza. Show. Criamos o nosso chuveiro aqui. Produção. Vamos colocar ele onde? Vamos colocar ele aqui? Vamos colocar ele do lado de dentro, né? Eu acho que o certo seria do lado de dentro mesmo. Ué. Não foi? Ah, produção. Pá. Beleza. Isso aí. Vou colocar ele aqui, galera. Vou colocar ele aqui. O chuveiro. Se der pra... Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Não. Vamos ter que colocar lá, hein, galera. Vamos ver aqui. Aqui a porta. Vamos colocar na janela lá mesmo. Vamos lá. Vamos girar ele aqui. Agora, acho que o chuveiro é assim mesmo. Vai assim mesmo, galera. Vamos... Espera aí. Coloque o chão. Então a gente tem que colocar um chão aqui mais forte? Seria isso? E agora? Como é que coloca o chão? Agora deu ruim, galera. Deu ruim aqui. Não sei como é que coloca o chão. Vamos ver se a gente tem coisa aqui. Pegamos 13 de madeira aqui. Vamos agora aqui. Ah... Nós temos 5 materiais insuficientes. Eu não tenho aquela pedra ali, ó, galera. Entendeu? Vou fazer o seguinte. Na próxima eu já venho com ele criado aqui e mostro pra vocês. Beleza? Vamos ver como é que ele tá aqui. Vamos voltar tudo pro... Vamos voltar tudo pra lá. Pra gente poder... Vamos lá. Cadê? Viu? Não usou tudo não, hein, galera. Não usou tudo. Vamos lá. Rapaz, tô meio enrolado aqui, hein, galera. Tô meio enrolado aqui, mas... A garrafinha, beleza. Saiu. E agora que a gente completa aqui. Show. Vamos zerado, galera. Vamos zerado lá pro... Pro bunker lá. Vamos limpar tudo que tem lá. E depois eu venho e faço o nosso chuveiro aqui devagarinho aqui. E... Na verdade não é nosso chuveiro, né? É nosso coletor de água, né? Vamos ver aqui. Tomara que não tenha zumbi aqui, galera. Se tiver zumbi aqui vai ficar difícil. Beleza? A princípio eu tô fazendo as gameplays porque eu tô aprendendo o jogo. Depois eu vou trazer uns macetinhos conforme eu vou aprendendo aqui. Pra gente usufruir todo mundo junto, beleza? Pra fazer umas dicas da hora aí. Quando o tubarão pegar a mãe aí vai ser uns vídeos de dica aí pra ajudar geral. Mas vamos lá. Vamos com tudo. Temos cinco ali de energia ali. Né... Casa Mato, galera. Casa Mato. Tem uma parada aqui, ó. Que dá pra destruir, ó. Vamos destruir aqui. Entendeu? Vamos lá. Beleza. Ih, moleque. Isso aí, isso aí. Cara, que jogo fenomenal, galera. Que jogo fenomenal. Você que não joga ainda esse jogo aqui. Dá essa moral e joga. Que joga aqui a parada aqui, hein? Insana. Vocês vão curtir, hein? Vamos ver aqui. Aqui. Ah, eu preciso do cartãozinho. E agora, galera, que eu não tenho cartão? Onde eu vou pegar esse cartão? Será que pega aqui no mapa mesmo? Vamos ver. Ou eu gastei... Gastei energia à toa aqui, galera. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se de repente a gente acha aqui. Porque eu só peguei um cartão até agora, né, cara? Eu não sei se dá pra pegar mais coisa. Apesar que esse bunker aqui é maior, hein, galera. Esse mapa aqui é maior do que o outro, né? Vamos enquanto a gente vai pegando as paradas todas aqui que tem aqui. E com direito, vamos lá. Deixa no comentário aí aonde a gente pega o... Aquele cartãozinho, né? Que pra entrar nessas paradas aí tem que ter o cartãozinho. Então, acho que não vai dar pra entrar aqui, hein, galera. Não vai dar pra entrar. Deu ruim. Mas, então, a gente vai limpando aqui. Vamos limpando até aparecer alguma coisa. E a gente tentar pegar esse cartãozinho. Que aí vai ser da hora, hein? Só tem madeira. Não tem mais nada do que isso. Então, vamos lá. Quebra aí. É, rapaz. Eu podia botar no automático aqui pra ver como é que fica. Mas vamos que vamos. Tem outra árvorezinha aqui, ó. As árvores tudo mortas aqui. Beleza, mas vamos lá. Cadê? Rapaz, meu filho tá falando alto pra caramba lá. Que meu filho também joga esse jogo aqui. Ele é na verdade meu filho que me mostrou esse jogo, né, cara? Me mostrou esse jogo no domingo. E... Porra, eu fiquei apaixonado por esse jogo aqui, cara. Muito top mesmo. Ferramenta quebrou. E aqui perde vida? E aqui dentro tem zumbi, hein, galera? Ferramenta quebrou. Dá pra criar? Não dá pra criar. Hum... Lança. Mas essa daqui vamos... Vamos deixar passar. Vamos deixar passar. Vamos ver aqui, galera. É, galera. Não deu. Infelizmente. Não deu. Pensei que tinha coisas interessantes aqui. Infelizmente não tem. Deve ter aqui dentro do bunker. Mas como só tem madeira aqui. Eu tô sem amachadinho. Não tem como eu... Eu fazê-la aqui. Eu vou voltar aqui pra casa aqui. E vou encerrar o vídeo, galera. Vamos ver se dá pra pegar essa parada aqui. Não dá pra pegar. Olha isso. Vou ter que encerrar o vídeo aí. Um vídeo em curtinho. Que não deu muito bom. Mas... Essa parada aí. Então vamos voltar pra casa, galera. Acompanha essa série que vai bombar. Quando o Tubarão começar a ficar top no jogo. Vai ficar irado. Beleza? Eu conto com o apoio de vocês aí. Opa, exibir caixa. Vamos ver aqui o que tem nessa caixa aqui. Sete minutos, galera. Sete minutos. Mas vamos que vamos, galera. Tamo junto. Abração. Fui.